E aí, fala aí, pessoal! E aí, mincas aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E esse aqui é um vídeo especial de Páscoa Hoje é Páscoa, né, mano? Eu tô postando esse vídeo na Páscoa, rapaziada E eu procurei uma pinha aqui, então, de Minecraft aí na internet E achei uma pinha de caça aos ovos de Páscoa É meio aí, então, com alguns ovos que foram roubados, né? Ele foi escondido numa vila, a gente tem que achar esses ovos E aí eu decidi trazer aqui meio como um especialzinho de Páscoa pra comemorar aí, então, beleza? Eu espero que vocês gostem aí, então Lembrando que inscrito winner, deixa aquele like, então, no começo do vídeo E se você ainda não é um winner, velho Se inscreve aqui embaixo, você não vai perder nenhum vídeo É de graça, demorou? Então, deixa aquele seu like aí e vamos lá pro vídeo Eu fui! Beleza, mano, agora eu vou mostrar aqui, então, pra vocês O que a gente vai ter que achar aqui nesse mapa, né? Tem quatro ovos que foram escondidos, aí, então, pela vila Que, no caso, é o ovo da Barbie O ovo do Ben 10 O ovo do Hot Wheels E o ovo do Kinder Ovo Maxi A gente, basicamente, vai ter, aí, então, que achar Esses ovos, aí, então, escondidos pela vila E dar ele pra aldeão pra receber o nosso prêmio E conseguir salvar a Páscoa Então, vamos lá, né, rapaziada? Vamos começar Mano, eu vou começar a buscar Que a gente tem algumas casas, né? Eu vou tentar ir por dentro das casas, aí, pra ver se não tem nenhum Dentro de alguma delas, né? Tem um pessoal suspeito aqui E aqui é o lugar que a gente tem que entregar os ovos, né? Então, aqui não vai estar Tá bom, o baú dessa casa aqui também tá vazia Tem mais duas, aí, então, só pra gente procurar Tá aqui o baúzinho, vamos ver se tá nele Beleza, a chama aqui, então, ó Ovo do Bem 10 Tá na hora do herói O que a gente faz agora que a gente pegou o ovo, rapaziada? A gente vai ter que vir aqui, então, nessa primeirinha casa aqui Que tá o aldeão que a gente tem que entregar E a gente coloca o ovo aqui dentro, né, ó Agora, então, a gente tem que buscar os outros ovos, velho Mas eu não sei onde pode estar A gente tem que procurar, mano Tem uma fonte aqui no meio Eu vou tentar olhar dentro dessa fonte Que eu percebi que tem um buraco Ah, mano, a chama aqui, então, mais um, né, velho? Foi facinho, rapaziada Eu vi que tinha um buraco aqui, né, e eu decidi entrar e a chama Dá pra ver, né, ó, aqui de fora o buraquinho A chama mais um aqui, então Que, no caso, é o ovo do Kinder Ovo Maxi Vamos colocar ele aqui dentro também A gente vai partir, então, já pra procurar os outros dois que faltam, né? E o esquema é a gente andar aqui por fora E tentar achar algumas coisas que pareça que é um baú, né? Tá dentro da plantação aqui não tem nada, velho Ainda fiquei pulando ali igual um bobão Tem essa outra plantação que eu percebi aqui do outro lado Vamos ver se a gente não acha nada aqui, velho De volta aqui parece que não tem nada, né? Parece, então, que tá vazio Opa, achei um baúzinho ali em cima, hein, velho Será que dá pra gente subir? Mas não tem nenhum lugar que dê apoio, né, pra gente subir lá Vou tentar fazer o quê, então? Vou tentar vir aqui por fora, né? Não dá, mas a gente não alcança ali nem ferrando, velho Ah, meu... Mano, eu vou tentar ficar pulando aqui assim, ó E tentar apertar enquanto eu pulo Mas acho que vai ser meio impossível a gente fazer isso Dá pra eu fazer vir aqui por cima, ó Ah, quase Abri, consegui Boa, 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 boa Pegamos o ovo de páscoa da Barbie Você pode ser o que quiser Então já vamos lá entregar pro aldeão esse terceiro ovo, né? Rapaziada, sabe uma coisa que eu tô muito desconfiado, velho? Esses telhados aqui, então, das casas Agora que a gente achou aquele lá no telhado, velho Tô ficando muito desconfiado com os outros telhados daqui Tem essas fornalhas e esses negócios Será que tá dentro de algum desses, mano? Tá, ó, dentro da fornalha não tá Será que tem mais alguma fornalha, alguma coisa assim dentro das outras casas? Eu não vi direito Puta, velho, acho que eu achei ali em cima, ó Beleza, rapaziada Tá ali em cima o barril Barril não, mano O baú, né? Mas como que a gente vai chegar até ele, eu não sei Dá pra eu tentar fazer a mesma coisa Que eu fiz ali com o outro, né? Subir aqui pela grade E tentar pular lá em cima Vou tentar Pulei e peguei Boa, ovo da Hot Wheels Vai encarar Conseguimos pegar aqui todos, rapaziada Vamos lá entregar aqui, então E ver qual que vai ser o nosso prêmio Vou dropar Boa Que isso? Fui teleportado pra algum lugar aqui no Void Beleza, né? Tem um livrão aqui pra gente ler Vamos ler aqui, então, rapaziada Feliz Páscoa para você e toda a sua família Divirta-se bastante e seja muito feliz Obrigado por ser inscrito no meu canal Um forte abraço Xandão Gameplays Brasil Quem não sabe, rapaziada Xandão Gameplays Brasil Foi o cara que criou esse mapa O canal dele vai estar aqui na descrição, beleza? O download do mapa dele também vai estar aqui na descrição E, rapaziada É por aqui, então, que eu vou estar levantando esse vídeo, velho Eu já queria agradecer todo mundo, então, que assistiu de verdade Tanto pra quem tá assistindo aqui no dia, né, velho Eu já queria deixar, então, uma boa Pásco, então Pra todo mundo que tá assistindo aqui, então, no dia que eu tô postando Que é a Páscoa Pra você que tá assistindo depois, velho Pra você também, beleza? Ai, caralho, meu boné abriu aqui, socorro Pô, meu Deus, o boné abriu aqui Eu tive que ir lá arrumar, né, mano Mas agora acho que já ficou da hora, né? Então é isso, rapaziada Vou finalizar esse vídeo por aqui, beleza? Se você gostou, não esquece de deixar aquele seu like E aquele seu favorito Porque, mano, isso ajuda bastante Saber se vocês estão gostando ou não dos vídeos E também ajuda na divulgação pra caramba, beleza? E, mano, se você ainda não é inscrito E se você ainda não quer perder nenhum vídeo aqui do canal, velho Clica no botão primeiro aqui embaixo em inscrever-se Que você não vai perder nenhum vídeo E é de graça, né, mano? Você não paga nada Se você vai assistir todos os vídeos aí que estão a postar E também queria lembrar vocês Pra mandarem pros seus amigos, né, velho E postarem nas redes sociais Porque, mano, isso ajuda bastante Não só na divulgação do vídeo Como no canal também, né, velho Se vocês gostam, então Quer ver eu continuando fazendo vídeo Posta aí no seu face, velho Posta na rede social Manda pros seus amigos Pra ajudar a trazer mais gente aqui pro canal, beleza? Lembrando, então, pra vocês seguirem na rede social Principalmente no Twitter Que eu tô usando bastante agora Arroba o Incas O link de tudo tá aqui na descrição Pra tá aparecendo aí na tela também E é isso, rapaziada Muito obrigado pra todo mundo que assistiu Um forte abraço Até o próximo vídeo E... Fui! Fui!